Quem é Humberto Treze? Ele é repórter especial do jornal Zero Hora de Porto Alegre e especializou-se em reportagens investigativas. Jornalista mais premiado do Brasil em 2013, foi também o vencedor da principal categoria do maior prêmio da imprensa brasileira. Treze venceu duas vezes o Prêmio Oeste Regional. Ele também já conquistou 40 prêmios, como o do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. E se você ficou interessado, não perca, pois Humberto Treze estará aqui em Santa Maria no dia 12 de maio, às 19h, no Teatro 13 de Maio. Ele vai falar sobre o futuro do jornalismo investigativo e das redações tradicionais, entre outras questões. A TV Ovo te espera! A TV Ovo te espera!